Bom, o que era bom, ficou melhor ainda. Vem aí mais uma edição do Costelão Fogo de Chão do Eco Espaço. Eu estou aqui com o Diogo, ele que faz parte da equipe de fisioterapeutas lá do centro, que vai falar um pouquinho pra gente desse evento bacana que vai acontecer neste domingo. Seja bem-vindo, Diogo. Fala um pouquinho pra gente das atrações, horários, que horas que vai começar. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre esse evento tão bacana que vai acontecer. Neste domingo, dia 13, a partir das 11 horas da manhã, né, o Costelão Fogo de Chão. É um evento 100% beneficente, 100% com sua renda voltada à ecoterapia, ao projeto. É R$ 75,00 por pessoa o ingresso, com direito a Costelão Fogo de Chão, arroz, feijão tropeiro, mandioca, torresmo e vinagrete. Tudo preparado com muito carinho, né. A bebida será a parte, e será o chope, um chope artesanal, terra boa, muito bom. E teremos refrigerante, água e suco pra criançada, né. O evento também irá contar com a área Kids, no qual teremos brinquedos e sorvetes pras crianças. Então, os pais aí que forem levar as crianças, pode ficar tranquilo que teremos lá a área Kids, pra que as crianças possam divertir também. E quais shows que vão ter? Contaremos com o show de Marcelo Mangalarga, Reinaldinho, Samba Trump, Gil Matos e João Moreno e Mariano. Então, as atrações aí serão show de bola. São top, né. E pra quem ainda não reservou a sua entrada, como que faz? Pode entrar em contato pelo celular 35 98704 5194, né, é só mandar um zap lá. Ou pelo 35 988 98 9693, que aí estaremos levando o ingresso até a pessoa. É só ligar que a gente leva. Ok. Diogo, então, é neste domingo, qual horário que vai começar? A partir das 11 horas da manhã. Tá joia? Então, das 11 horas da manhã e vai até acabar os shows, acabar com os telas, até o horário pessoal. Poder ficar lá. Lembrando que é na sede da ecoterapia. Isso, será lá na sede da ecoterapia, Estrada da Serrinha, quilômetro 2, né, próximo ao Pesqueiro do Sossego. Então, tá aí, pessoal, estão todos convidados. É pra uma boa causa, é em prova da Ecoespaço, um centro que faz um importante trabalho aqui pra Guaxupé e pra região. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul. Tchau.